Conferência Pegar o ônibus Partiu São Paulinias E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música 3, 2, 1 Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on. It's going to open. It's going to open. Open. But that word knocking, it's not just like this. Not there? Ah, it's not there? No. No. The word is not. The word is not. And then again. 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 And then again until there's something. Come on. A morte, a morte venceste, o vento ou peixe, a tua base agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, o vento ou peixe, o vento ou peixe, a tua base agora está, o céu te adora, o vento ou peixe, a tua base agora está, o vento ou peixe, o vento ou peixe, a tua base agora está. Música Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você There's a table That you prepare for me In the presence of my enemies It's your body and your blood You shed for me This is how I fight my battles You shed for me You shed for me You shed for me You shed for me You shed for me